Mestre! 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 E o que eu estou a fazer, eu não sei se machucar E o que eu estou a fazer, eu não sei se machucar Obrigado. 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 Amém. Se ele tem um filho do Partido, E mesmo so Rocha, Por fazê-lo, Só se for duça, E quando não sochevete a miojação. Donar, Donar, Donar! Todos com a Cévinha, Que é a terra a Cévinha, Todos com a Cévinha, Donar, Donar, Donar! Todos com a Cévinha, Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado.